Olha, a globalização, de certa forma, ela vai, o que é a globalização? É a fragmentação da produção em vários países, em várias fronteiras, dentro das nações, e principalmente a financiarização, portanto, a transformação da riqueza material em riqueza imaterial, e que vai viabilizado junto com a tecnologia, vai gerar esse problema da financiarização e da globalização financeira. De certa forma, você me pergunta se a globalização foi a ferramenta ideológica. Eu digo o seguinte, ela está aparecendo com essas ideias ali nos anos 70, final dos anos 70, que é quando também começa o movimento da globalização. Então, eu digo que a globalização foi o cavalo que levou as ideias neoliberais até o Ocidente, e as ideias neoliberais é que levaram a globalização até os rincões mais distantes da Terra.